Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Basta em putinatizando pra vocês mais um Pest Tubers News Seu mix semanal de notícias e informações de outros jogos de futebol virtual Excetuando-se no caso o eFootball que será falado amanhã no Pest Tubers Cash Então primeiramente se eu puder fazer um pedido pra você é de deixar o like, inscreva-se no canal Partilha em grupo de whatsapp muito mais que ajuda bastante no crescimento da Pest Tubers Que tá alcançando cada vez mais pessoas com nossos conteúdos Então vamos lá falar sobre o EAFC galera EAFC mano, tá vindo aí com novidades né E hoje, pelo que a gente vê aqui ó Hoje vai sair o primeiro time do Thunderstruck né Que é um evento que sempre tem no Ultimate Team Alguns jogadores de SBC Algumas evoluções É... vão ter icons né Para fazer E além disso Icon Heroes Upgrade né Para você conseguir Então Alguns jogadores aí que vão estar aí de início né Nesse... nesse evento né Como vocês podem ver O Mbappé O Captain DeProy né O Rashford O Giochris Que vem sendo um dos grandes destaques da temporada europeia né O atacante sueco do esporte A Hayten O Salibar A Kachaui O Olize O Kudê O Andridge A Greenwood O Unai Simon Conor Gala O Bryce Mendes O Ursuline O Delge O Kader que tá lá Evan Wilson Zegroba Harrison O Waldgarden E obviamente todo mundo Vai querer muito essa cartinha aí do Bappé Que tá absurda Também gostaria de destacar aí A boa cartinha do DeBruini Apesar de não ter tanto pace O Olize E o Salibar Que é um tanque na defesa né galera E aí Além disso Saíram os jogadores Os Horish Heroes né São jogadores com É... Um... Tem esse upgrade né Da carta original Então assim Eles com uma carinha mais voltada Por assim Os seus super heróis né Que é essa parceria que eles tem com a Marvel né Então tá aí o Karag A George O Gucci O Matuidi O Nor A Williams O Yaya Ture O Marek Hamsik Ellen Hazard Tim Howard Michael Tassit Stan E o Zé Roberto Então assim Cartas A B Turdas A galera aí que Vai fazer aí o Correatar esses packs aí galera E tirar um desse aqui Tá feito hein E além disso Também vai chegar por DME Ele Johan Cruyff né Então assim Galera Tá falando bastante desse DME né Torcem para que ele não custe tanto né Não seja um jogador tão expensível de fazer Mas Acredito que essa carta vai chegar aí por uns 700, 800 Quase um milhão Pões aí pra você fazer o DME Então É um jogador muitíssimo esperado pelos jogadores do EFC E você que joga EFC Tá Ansioso pela promoção do Tudistruck Deixe embaixo nos comentários beleza Que ajuda demais Na O nosso engajamento Na nossa E nas pessoas Que conhecerem cada vez mais a liga E aí galera O EFL né Como dito O EFL Lançou né O jogo de maneira Oficial né No caso Que fala oficial A versão antecipada né Que é uma semana antes De tudo Então tá aí galera É E aí Além disso A própria Strikers Anunciou Pelo EFL A parceria com a Adidas né Então teremos uniformes Especiais Bolas Duvas da Adidas né Uma parceria colaborativa Eles também ontem fizeram um vídeo né Onde eles Onde o O CEO Nashlove Trouxe as informações Do que a Strikers Pelo EFL Vislumbra de fazer Durante Pós lançamento né Lembrando que o lançamento Oficial do jogo É semana que Tipo assim O lançamento global É semana que vem Então assim Muita coisa vindo aí Muita novidade Tudo mais Então a galera aí Que tá Curiosa né Vários vídeos promocionais Esta semana né E Além disso Você Mostrando né Que o Early Access Está ao vivo né Galera Então Galera aí Que tava curioso Pra saber o jogo Então tiveram várias lives Nosso Grande Fábio Presida Aí fez um vídeo aí Sobre Seu kick-off né O inicial Do EFL Então Muita gente acompanhou Muita gente assistiu Muito obrigado a todos vocês E aqui na PSTuber A gente vai ter Conteúdos aí Com o nosso querido Fábio Presida Aí do EFL Beleza galera Até do Goals né O Goals eles tiveram O primeiro torneio deles Então Saiu O jogo né De jogando né Então o melhor gol Foi do jogo né No pré-alfa né Saiu o pré-alfa Uma jogadaça né Bola de pé em pé Depois ficou o gol Do torneio O melhor gol né Da Community Cup Então tá aí galera E aí eles fizeram né A Community Cup né Então assim 16 Player Testers 16 novos Testers né Dependendo 20 países né Aí as bandeiras dos países aí 42 Duas partidas jogadas E apenas um Rage Kit né Por isso aqui Todo deveria estar um Apanhando né E aí 259 gols Marcados E tá aí os principais Jogadores né Jogadores né Os marcadores né O Goal e o Zary né Do show Tudo Então Aí ó 6 horas e 45 minutos Trimados Entre Youtube Tweet né E aí Estão Já chamando Para o próximo Teste né Então se você quiser Vá lá na Steam E Faça o pedido Para jogar o próximo Playtest Beleza galera Do Goal E Outra coisa também Importante falar É que A FIFA né Federação Internacional De Futebol Association né Ela Informou Que ela vai fazer Um jogo né Como dito E aí Vai fazer um jogo Chamado FIFA Rivals Trará a melhor Experiência De Futebol Para suas mãos Conte seu time Domine a competição E crie seu legado No mais novo título Da Play Mythical Então quem vai fazer O jogo Vai ser a Play Mythical Eles que vão fazer O novo jogo Da FIFA Então tá aí ó Tá aí o Trelezinho né Então assim ó FIFA Rivals Então vai ser um jogo Mais voltado Eu acho Creio eu Para o Que a gente fala De Pro Mobile E tudo Então se você entrar Aqui no site For Rivals né Então tá aqui ó Vem no É Mobile né E vem no verão Aí ó Summer né Verão de 2025 Então Ainda vai ter um tempinho Aí pro jogo vir Então Tá aí a novidade né Do jogo Da FIFA né Que muita gente Atrelou a FIFA A 2K né E não acabou Não acontecendo É E aí vai ser Com essa empresa né Com a Mythical Beleza Então galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Compartilha o nosso WhatsApp Muito mais Que ajuda demais No crescimento Da Pestubers Lembrando que amanhã Desde já Te faço o convite Para o Pestubers Cast Beleza galera Então Tamo junto Aquele abraço Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau